É Livaldo Barbosa no nosso quadro Eleições 2018, também contamos aqui com a companhia de Yala Sena, Livaldo Barbosa. Muito bem. Editora-chefe do Cidade Verde. Olha, olha que beleza. Bom dia. Yala Sena do Cidade Verde. Pronteira conosco novamente, Yala. Um grande abraço. E o nosso querido Délio Rocha que está fazendo as ligações ali. Por que ele está fazendo as ligações? Porque nessa hora de convenções, pré-convenções, o camarada recebe ligação direto. Direto. É informação para cá, informação para lá, notícia que chega, é chapa que se desfaz. Mas não é moleza não. O telefone do retorno recebe ligação também. Se ouve você aqui no retorno, se é alguma fonte ligando. É, está tudo lá. O Délio Rocha ali nessa movimentação. Olha, em tempo de final de convenção, período de reta final de convenção, falta orelha para o repórter, falta a mão para escrever tanta coisa. É um negócio que não é brincadeira não. É verdade. Mas vamos falar a respeito de Wilson Martins, Livaldo Barbosa. O pré-candidato Wilson Martins, o nome de Wilson Martins ficou no meio de algumas informações que foram espalhadas, colocando a possibilidade até de mudanças estratégicas na sua pré-candidatura ao Senado. A mais recente, sobretudo ontem, dava conta de que o Wilson Martins poderia deixar o palanque do tucano Luciano Nunes e migrar para o apoio ou a coligação encabeçada pelo pré-candidato doutor Pessoa. Isso é verdade mesmo? Isso aconteceu? O Wilson Martins tem alguma queixa dos seus aliados? Eu fui tirar essa situação direto, a prova dos nove, direto com o pré-candidato, o ex-governador Wilson Martins, agora há pouco, numa conversa que tive aqui em Teresina com o pré-candidato ao Senado. Vamos então acompanhar com o Livaldo Barbosa. O ex-governador Wilson Martins, pré-candidato ao Senado, descarta mudança de palanque, mas manda recado a aliados do bloco PSDB, PSB e Democratas. É preciso que se coloquem todos os pingos nos is, né? E se tenha a consciência de que você está fazendo entendimento, sobretudo para uma formação de um time, de uma chapa majoritária, e aí não pode ter uma vírgula, nenhum ponto fora do lugar. É que está tudo no seu devido lugar. Não pode ter uma chapa majoritária que é votada pelos líderes que estão indicando de forma diferente. O Wilson Martins reforça a cobrança de fidelidade no apoio à chapa majoritária oposicionista e dá mais detalhes de arranjos que podem prejudicá-lo na campanha eleitoral. Fala até em influências ocultas na chapa PSDB, PSB e DEM. São forças ocultas, né? Porque tem gente que tem o interesse de ver o futuro do Estado. Tem que trabalhar não só no sentimento da política da eleição, de ganhar diversas eleições, mas de pensar no futuro, nas pessoas, na nossa gente, nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações futuras, que é necessário uma mudança emergente. E às vezes as pessoas não pensam nisso. pensam só no interesse local de eleger o seu candidato, né? E uma parte dos que aqui estão querem trabalhar de forma isolada, né? Voto aqui, um daqui, voto no outro dali, né? No outro daculá, e esse tipo de coisa que não dá certo, né? Então, essa foi uma das fontes que nós tratamos ontem. Convenções de domingo, PSDB, Democratas e PSB. Qual ligação sólida? Sólida, absolutamente sólida, né? E podemos ter até mais surpresas, podemos ter até mais partidos aí, se juntando aí a esse time. Tá aí, então. Elevaldo Barbosa, o pré-candidato Wilson Martins, fez algumas considerações meio difíceis de decifrar, assim, sem a ajuda de um especialista. Correto, João Elson. Você vê que ele não citou o nome de ninguém, né? Muito comedido, porém muito incisivo no que ele pensa de estratégia consequente para o êxito, sobretudo, da chapa majoritária formada pelos três partidos, DEM, PSDB e PSB. E essa mensagem, a princípio, ela tem uma direção certa, um caminho apontado, eu diria que para o palácio da cidade, sede da Prefeitura da capital. Porque é público e notório, declarado até, o apoio do prefeito de Teresina, por exemplo, ao candidato Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que não faz parte do grupo. Não faz parte da chapa, né? Mas isso aí ele nunca escondeu de ninguém. O prefeito tem manifestado sua gratidão pelas ações que o senador Ciro Nogueira tem feito aqui para a sua gestão para a cidade de Teresina. E tem dado essa declaração que apoiará a reeleição do senador Ciro Nogueira. Então, o senador Ciro Nogueira está em outra chapa. Então, isso incomoda. Foi o que eu entendi da mensagem do ex-governador Wilson Martins. E que isso pode estar acontecendo também em outras regiões do Estado. Ou seja, há arranjos em que você vota num candidato aqui da chapa e outro de outra chapa. Isso pode prejudicar. Isso incomodou bastante. É uma pedra no sapato do ex-governador Wilson Martins. Mas que ontem à noite houve uma conversa, um entendimento, uma reunião longa em que esses pingos dos is que ele se refere foram todos colocados. Colocados. Colocados os pingos dos is. E as convenções estão marcadas, sem volta, marcadas para domingo. PSB, PSDB e democratas com possibilidade até de surpresas com outros partidos também. E a chapa, Luciano Nunes, Cassandra Moraes Souza, Wilson Martins e Robert Rios. Formando aí essa composição majoritária. Um dos palanques de oposição no Estado do Piauí. E a Alacena do CidadeVerde.com hoje conversou com o doutor Pessoa. Falou a respeito de Wilson Martins como um possível aliado. Essa possibilidade que, como disse o próprio senador, não existe. Mas ele comentou o assunto e falou também sobre a situação de Eumano Ferrer dentro da disputa. E a Alacena, boa tarde para você. Boa tarde, Joel, Celivaldo. Boa tarde, Delio. Boa tarde a todos. Nós fomos recebidos agora há pouco pelo deputado doutor Pessoa. Ele bem à vontade. Reafirmou isso. Disse que quer o apoio do ex-governador Wilson Martins. Que não haveria nenhum empecilho para os dois fazerem uma aliança. Uma aliança entre o PSB e o Solidariedade. Ele disse também que tem conversado bastante com ele. Mas, no entanto, essa questão da coligação não está fechada. Não está definida e não tem conversado. Não tem colocado isso na mesa. Mas que ele disse que não há nenhuma relação. Ele usa essa expressão. Não há nenhum arranhão entre eles dois. E vai trabalhar para que sim. Para que o Wilson Martins fique na chapa dele. Agora, ele disse que vai respeitar a decisão dele. Está bem aberto. O canal está aberto. Eles são amigos. Ele coloca aí que somos amigos. Somos. Vamos ver aí a entrevista que o doutor Pessoa concedeu agora há pouco. Estou conversando com o Wilson Martins, mas esse viés de conversação política, propriamente dito, de eu estar confabulando ou conversando, que ele tem essa junção com o Solidariedade, não teve essa conversação. Agora, como amigos, somos médicos. Nesse momento final de montagem para pessoas com perfil dele, tem. O Elmano Ferre é um cidadão. É um senador da República. É um cidadão do mais alto nível. O mais importante dele, que é ele quer bem o Piauí. É um cidadão de ficha limpa. É um cidadão de atitudes limpas. Portanto, se ele vier para o Solidariedade, eu estou de braços abertos. Agora, se ele for para o Luciano, também não tem nenhum questionamento, com certeza absoluta.